Caraca! Peraí, ai, 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 caralho velho! Mano, que isso, caralho, ai, caralho velho! Bora, bora, bora! Eita porra, o cara puxou a faca! Larga essa porra, larga essa porra! Caralho, caboclo... Eita porra, peraí! Aí é foda, acabou de puxar uma faca pra mim e saquear é foda, né, compadre? Ô Alex, larga essa porra aí e larga! Caralho, me respeita! Deixa eu tomar no teu cu, seu gordinho! Ai, ai, ai! Caralho, ai, ai, ai! Peraí, peraí, pô, peraí, tá bagunçando aí, tá bagunçando aí, peraí! Tá brigando o caralho! Vou botar a placa nessa porra! Ah, enfia a placa no cu também, ô filha da puta! Quem é esse menino aqui? Ah, esse aí é o Duque, esse aí é o Duque! Esqueceu de mim, Bianca? Ah, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá branco, Duque? Oxi! Tá a cabeça branca! Fazia... Podia fazer um episódio, né? Duque com câncer de pele, ele fica branco! Peraí doida, pô! Aí, Duque, já tem uma boa ideia, hein! É, câncer no teu rato, filha da puta! Ô, Bia, o que que tá fazendo aí, Bia? O que que você tem aí, ó? Caraca, a Bia tá pensativa aí, ó! Meu Deus do céu! O que foi, Bia? O que aconteceu? Ribeiro? Ribeiro... Pai, o que deve ter criado... Ih, p***! Foi mal, a minha mãe tava gritando... Relaxa, relaxa! Eu vou falar que eu tô sentindo em jogo, tá ligado? Tá bom, tá bom! Ih, maraca, pai! Não, não é possível, vai! Bora! Ô, Batata, guarda essa placa aí! Pelo amor de Deus, não vai estar com essa porra aí num carro não, viu? Guarda aqui atrás! Não suja aí, que outro dia eu tava limpando aí as merda aí que tu tava deixando aí! Tava tudo suja aí! É, mano! Cadê o Duque? Cadê o Duque? Eu tô vendo o Duque não, velho! Aonde? Tá ali, rapaz! Tá ali, vamos sair onde que a gente vai! Ô, meu carro... Meu carro não tá pegando, pô! Quer dar umas parradas aí, rapaz? Eric, aproveita e coloca o meu carro preto aí, viado! Mano, que merda essa! Vai, rapaz! Pera aí, afastei, afastei agora aí! Tira o fome, Eric! Ué, pera aí! Tô arrumando tudo! Já andou, Duque! Já andou, já andou! Deixa diferente do meu duvido de homem! O Lax pra mim não tá no banco de motorista! Não, Lax! Ô, Lax! Ô, Lax! Ô, Eric! Spawnou outro carro aí! Um carro mais... Carai, que bugado! Tavam vocês dois sentados no motorista, pô! Eric! Tá bugado pra ti, pô! Eu lembro do teu vídeo lá que eu tava perto de vocês e eu dei o teleporte! Tava perto de vocês, só que eu tava longe! Sai aí, Duque! Mano do céu, tá morrendo! Eu tô chegando aí! Sai, Duque! Eu vou dar F2 aqui! Tira o carro daqui, tira o carro daqui! Caraca! Pera aí! Ai, caralho! Ai, caralho, velho! Mano, que isso! Caralho! Vai, vai embora, filho da porra! Caralho, velho! Bora, bora, bora! Eita porra! O cara puxou a faca! Caralho, acabou... Eita porra, pera aí! Aí é foda! Acabou puxar uma faca pra mim e saquear é foda, né? Ô, Lax! Lax! Essa porra aí, Lax! Ai, caralho! Me respeita! Comece a tomar no teu cu, seu gordo! Ai, 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 ai! Pera aí, 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 pera aí! Tá bagunçando aí, tá bagunçando aí! Pera aí! Na moral! Lax! Isso é a placa, porra! Lógico é a placa, bicho! Tá brigando, caralho! Eu bato com a placa dessa porra! Ai, fio a placa no cu também, ô, filha da puta! É, rapaz! É, rapaz! Bora aí, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! O cara puxou... O cara puxou a arma dele! Pera aí, continua aqui, ô! Vem pra cá! Não bate não, bate nele não! Pera aí, pera aí, pera aí! Deixa o carro aí, deixa o carro aí, deixa o carro aí, rapidão! Pera aí, pera aí, batata! Bate não, batata! Bate não, pera aí, porra! É, porra! O cara morreu! Pô, batata, não é pra ter batido no cara, porra! Batata! Já, bora, bora, bora! Então vamos, então vamos, então vamos! Pera aí, tô entrando, tô entrando, tô entrando! Velho, vou deixar pra comer dentro mesmo lá da faculdade, beleza? Porque aqui não vai dar pra eu ficar comendo no caminho não, pô! Vou deixar as coisas por aqui e deixar quieto aí! Meu Deus do céu, deixa eu entrar aqui, ó! Bora, bora, bora! Vem, batata! Entra aí, entre aí, batata! Tô já, tô aqui dentro já! Tá não, tá não, tá não, tá não, batata! Tá não, tá não, entre aí, entre aí, entre aí, entre aí! Vai, vai! Espera pra tu entrar! Pra mim aqui não apareceu ainda não! O TJ já, já... Oh, e aí, e aí? Já chegou já! Meu Deus, faz muito... Foi mal, acho que tinha multado! Mas tem uma resenha, né, ô... E o quê que ela falou, Tenente? Não, não consegui traduzir! Tá, tá complicado, tá complicado! Ô Ribeiro, não ri não, caralho! Porra, pera aí pra cortar aqui! Que a... Que a... Ah, ela já chegou! E aí, e aí? Como é que tá o Judite? Judite? Ribeiro? Deve tá multado! Ele tá com fone pro cartão, véi! Deixa eu tirar essa voz aqui, véi! Foi uma hora que a minha mãe entrou aqui no quarto e falou pra caralho! Fica a minha vida aí, rapaz! Não, não! Tudo bem, tudo bem! Essa lata velha! Que lata velha! Ai, meu Deus do céu! Eita! Meu Deus! Eita, caramba! Que que é isso daí, pô? Ixi, o cara me deu uma fechada ali, ó! Meu Deus do céu! Calma aí! Meu Deus, hein! Meu Deus do céu! O cara me deu uma fechada! Não, não, não! Calma aí! Não, não! O cara me deu uma fechada! Seu risadinha ficou do lado de fora do carro! Vamos procurar o hotel! Vamos procurar o hospital! Vamos procurar o hospital! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Já tá aí! Entra aí no carro aí! Vou dar um TP! Eu não vi que risadinha tinha saído! Eu tô no hospital, velho! Tá, tá! O que foi que aconteceu com ela? É, rapaz! Eu vou te contar, hein! O que você tem aí, bicho? O que, rapaz? O que foi, seu médico? O negócio tá... Tá feliz! Pô, muta aí, Zeca! Na moral, muta aí, velho! Porra! Muta aí, Zeca! Muta aí, Zeca! Muta aí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Tá muito da hora! E é isso aí! E... Vamos lá! Vou começar aqui! Ficou bem gay isso daí! Eu sou gay, pô! Estilo residivo! Vamo lá! Peraí, deixa eu posicionar aqui o carinha aqui! 27! Aí! Pronto! Muta aqui! Da placa da cidade! Ixi! Tá bom então! É lá naquela placa lá de Hollywood, né? Negócio assim! Isso, isso! Então, vamo lá! Vamo lá! Deixa eu só! Ixi, rapaz! Acho que aqui é a esquerda que é... Baraca pra esse rumo daqui! Rapaz! É um pouco distante, né? Essa casazinha deles lá? Um pouquinho! Um pouquinho! Meu Deus! Isso vai dar problema, hein? Mano! Esse carro tá muito rápido aqui, pô! Será que tá bugado? Com certeza que tá, pô! Peraí, deixa eu só... Tamo junto aí, galera! E até a próxima! Com mais um vídeo! Valeu! Falou! E fui! E tchau! Tchau! Cuscredo, véi! Não! Não! Ô, batata! Batata! Ô, batata! Calma aí! Guarda esse taco aí, batata! Guarde esse taco aí, batata! Não! Esse cara tá mentindo! Ei, rapaz aí! Caralho! Caralho, véi! Mano! Peraí, pô! Vocês tão de puta aí! Caraca! Porra! Doido! Fala aí! Fala aí, B! Qual é a boi? Calma! Calma! Ixi! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ô! Mano! Vamos fazer o seguinte! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, bacon! Desce aí do carro e abdão aí, bacon! Chega aí, chega aí, abdão! Caralho, véi! Ô, bacon! Vamos dar um rolezinho na praia, véi! Vamos dar um rolezinho na praia, só os brother mesmo! Ixi! Entrou no teu carro ali, ó! Entrou no teu carro ali, ó! Tua irmã entrou no teu carro ali, ó! Tua irmã entrou no teu carro ali, ó! Tua irmã entrou no teu carro aí, ó! Olha, 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 vai embora! Vai embora, vai embora! Vai levar teu carro, só! Olha, foi embora! Eita! Tá! Calma aí, calma aí! Foi o seguinte! Caraca! O Portuga escorregou, véi! Ô, Portuga! Tá bem velho! Caralho! Tá bem, Portuga! Caralho! O Portuga levou um quedão velho! Tomou maconha! Tomou maconha! Caraca, véi! Que loucura isso aí, mano! Ei, Mareca! Vem cá! Quero falar com você! Calma aí, ô Bridget! Ô, Bridget! Não quero papo contigo não, Bridget! Eu tô chateado contigo, viu? Quero papo contigo não, mano! Mareca! Vem cá agora! Quero papo contigo não, Bridget! Te sai, cara! Não quero papo contigo não! Vem cá! Não vou não, vou não, vou não! Tá doido? Não, eu vou! Tá bom, eu vou! Pronto, fala! Eu vou, eu vou! Pronto! Eita porra! O cara, ele puxou ali, ô, a biribinha ali, ó! Oi! Caraca! Olha isso aí! Maurício! Maurício, é minha... Aqui! Fala aí, fala aí! A mina tá louca! É a minha arma de... de... de Airsoft! É... Ô, boleto de queijo! Cadê o quê? Não, não! Guarda isso aí! Guarda isso aí, pô! Isso aí não é Galaxy não! Isso aí é uma pedra de cimento isso aí! Isso aí é uma pedra de crack, pô! Guarda isso aí! Tu é doido? Não! Não! Não é Galaxy não! Isso aí tá mais pra Nokia meu 120, seu! Tu é doido? Não é! Cadê, cadê? Cadê o Portuga? Ele me chamou de gostosa! Quem é que te chamou de gostosa, Britney? Mano... O cara me atrás aqui, esse daqui, ó! Mas você vai deixar? Quem é que te chamou de gostosa? Esse daqui, o negão! Que negão? Não tô vendo negão nenhum aí! Ah, mas... Nossa pera, irmão! Vai embora! É, boa, boa batata! Eita porra! Caraca! O negão emborcou, velho! Desculpa! Ah, esses negão aí do topo! Vambora! Vambora! Caraca! Ô! Vambora! Vambora! Vambora!